Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações. Se quiserem fazer alguma doação para o canal, nosso QR Code está aí do lado direito. Dando continuidade ao nosso jogo, vamos para a quinta fase agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tentando aquela olhada para ver se não tem mais alguma coisa. Esses bichinhos são chatos, eles vão evoluindo também. Esses aqui mordem, literalmente são uns doguinhos mecânicos. Tentando aquela olhada para ver se não tem mais alguma coisa. Tentando aquela olhada para ver se não tem mais para ver se não tem mais. Eu acho que é a primeira vez que eu passo dos 100 hits. Ah, meu amor, deu. Filho da mãe, viu? Esse aqui já é maiorzinho também. E aqui é melhor aqui embaixo. Ai, não vai me morder não, cara. Desce isso que desce, isso. Meu bicho, pegou eu, velho. Dei level up no nível de força dele. Ok? Achei! 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 E aqui temos aquela fábula, né, do encantador de ratos. Não sei se vocês já leram o livro, que era um cara que tocava a flauta e encantava os ratos, pá. Boa. Gastei um. Caramba, gastei dois especial e não acertei o cara, velho. Gastei um. Temos que sair desta largura. Temos que sair desta largura. Gastei um. Gastei um. Gastei um. Fui direto no rato, cara. Oh, time! Você tem que sair dessa corrida! ист. Corre uma. Turtles para a ajuda! Tem que sair dessa corrida. Tem que fazer se concentrar. Tchau, tchau, tchau. Show you later, geeks! é isso aí pessoal até o próximo vídeo lembrando se gostarem do conteúdo deixa um like se inscrevam ative o sininho para receber as notificações para fazer uma doação para o canal nosso QR Code está aí do ladinho tamo junto e até a próxima